Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui do grau nos polinômios. Primeiro, vamos aqui para a definição. Seja F ou P, como você queira, um polinômio aqui expresso de forma algébrica, como A0 mais A índice 1x mais A índice 2x ao quadrado mais redicências mais A índice nx elevado a n, ou seja, um polinômio não nulo chama-se grau desse polinômio F que representa-se por ΔF ou grau de F, o número P, tal que o coeficiente com o índice P desse polinômio tem que ser não nulo e o coeficiente AI, sendo que I é maior que P, pode ser e deve ser, melhor dizendo, igual a zero. Ou seja, está aqui, o grau do polinômio F é igual a P se somente se o coeficiente A índice P for não nulo e A índice I for igual a zero para todo I maior do que P. Ou seja, o grau do polinômio F é o índice do último termo não nulo de F. O último é quando você escreve o maior grau como o último, mas ele pode ser o primeiro termo não nulo de F, que tem o maior grau. Aqui alguns exemplos bem simples, que são aqui o último, vocês observam que o AP aqui, o P é igual a C4, já que aqui é o grau de F igual a 4. O P aqui vai ser igual a 2, o grau vai ser 2. Já aqui depende de A, se A for igual a zero, melhor dizendo que A4 se anula esse termo, esse x ao cubo se anula, vamos ter aqui um coeficiente nulo, então o maior grau vai ser 2. E se o A for diferente de 4, não se anula esse coeficiente, e o grau será 3. Se o grau do polinômio F é n, então A de Cn é chamado coeficiente dominante de F. No caso do coeficiente dominante An ser igual a 1, então ele é chamado polinômio unitário. Bom, no caso da adição, o que acontece com o grau do polinômio? O que acontece nessas situações em que você vai fazer a soma de dois polinômios? Não nulos. O grau é menor ou igual ao maior dos graus ou dos números correspondente ao grau de F e de G. Então a soma, essa aqui é a linguagem matemática, o grau da soma de F mais G tem que ser menor e igual, faltou a barrinha aqui do igual, ao máximo dos graus ou de F ou de G. Então aqui é o nosso exemplo, o grau de F é 2 e de G é 1. Então a soma dos dois tem que ser menor ou igual a um desses dois graus aqui, 2 ou 1. No caso, quando você soma 1 mais 2, 3, 3x mais 1x, 4x, não tem aqui o coeficiente é x0, para x ao quadrado é 0, vai ficar 0 mais 1 é 1. Então aqui no caso deu igual a 2, ou seja, respeita essa regra que diz que se menor ou igual ao máximo deles dois. Então aqui nós temos esse mesmo exemplo, agora na parte de baixo a gente tem um segundo exemplo, ou melhor, esse aqui nós temos grau 2, grau 2, e a soma continua o grau 2, está valendo aqui, tem que ser menor ou igual ao máximo. Aqui já tem o número complexo, então aí você vai ter que analisar, 2 mais 3 é 5, 5 mais i. Está aqui indicado que é do coeficiente de x, e aqui x ao quadrado é anulou. Então aqui ficou igual a 1, a soma desses dois polinômios. Também respeita a regra, porque o máximo seria da igual a 2. Caso você encontre grau 3 nessa soma, você efetuou algum cálculo errado. No caso do produto, no produto a gente vai ter a soma dos graus. Grau fg, é o produto da função do polinômio f vezes g. Então, esse grau vai ser igual à soma dos graus de cada polinômio. E no caso da divisão, nós vamos ter um destaque aqui, é que para que haja divisão, nós temos que o grau do resto, já que a divisão, nós podemos colocar aqui a chave, você vai ter um divisor, um dividendo, um quociente e o resto. Então aqui estão os elementos da divisão, quociente e resto, de modo que você satisfaz a seguinte propriedade, que quociente vezes grau mais o resto é igual ao polinômio dividendo o que é f. Mas aqui nós estamos falando de grau. Então o grau do resto na divisão tem que ser menor do que o grau do divisor, que está aqui em destaque para vocês. Voltando aqui para o produto, o produto é nosso foco agora, vocês vão ter dois casos para o produto, aqui para a gente ilustrar. O caso em que f tem grau 1, que é esse polinômio, e o grau 2. O produto desses polinômios vai ser de que grau? Olha aqui a ideia, que o grau do produto é a soma dos graus. Então o grau aqui de f é 1, o grau do polinômio g é 2, então o resultado tem que ser igual a 3. E como é que faz esse trabalho de multiplicação? Você pode usar as propriedades distributivas relacionadas ao produto de polinômios. Então você pode desenvolver aqui, faz o produto desse termo por todos os elementos, desse termo por todos os termos, desse segundo, e depois soma. O que vai acontecer? Você vai ter a soma dos graus como solução. Caso aqui fosse grau, aqui é grau 1 e aqui é grau 2. Caso você encontrasse grau 4, você errou alguma coisa no seu cálculo. Para fechar aqui, nós temos grau 3 e grau 3, então a soma vai ser 6. Você vai ter que encontrar um polinômio de grau 6. Para fechar um exemplo aqui, você tem um polinômio de segundo grau, foram dadas as seguintes sentenças. Esse polinômio tem valor numérico igual a 1 para x igual a 0, valor numérico igual a 4 para x igual a 1 e valor numérico igual a 0 para x igual a menos 1. Como ele disse que é do segundo grau, nós já sabemos que do segundo grau ele vai ser desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c. Por essa primeira dica aqui, nós já podemos encontrar o valor, tira o x e coloca 0, de c. c vai ser igual a 1. A segunda condição, vamos substituir aqui, vamos ter uma igualdade igual a 4, essa é a segunda condição aqui. Então aqui nós vamos ter a mais b mais c, c é igual a 1, é igual a 4. Logo, a mais b é igual a 4 menos 1, 3. Então agora nós temos essa última condição, que é igual a 0. Se ele está igual a 0, você vai, opa, desculpa, e vai ser no lugar do x, você vai colocar menos 1. Então aqui o jogo do sinal aqui é importante. Isso vai ser igual a 0, então aqui você vai ter menos 1 ao quadrado é 1, então vai ser a menos b mais c que é igual a 1, já achamos c, isso tudo é igual a 0. Logo, nós temos que a menos b é igual a menos 1. Então nós temos duas equações aqui, uma é igual a 3 e a outra é igual a menos 1. O processo de adição aqui para resolver, nós temos que vai ser 2a igual a 3 menos 1. 2, logo a igual a 1. Pronto, então esse polinômio podemos escrever, lembrando que todo polinômio é uma função polinomial, então vai ser a que vai ser igual a 1, então vou escrever vx ao quadrado mais b, b foi igual a menos, não, b foi igual, vamos destacar, a igual a 1, c igual a 1, e b, ah, não encontramos, vamos substituir em uma das expressões, ó, a mais b é igual a 3. Se a é igual a 1, b vai ser igual a 3 menos 1, b é igual a 2. então agora sim, 2x, e fechando, o c é igual a 1, então esse aqui é o nosso polinômio f, a partir dessas condições, ok? Então falamos de um grau de polinômio das nossas referências, que é o césimo volume 6 e par, até a próxima! Até a próxima!